Andando pela praia Eu só sei dançar, eu danço com jeitinho Se quer me conquistar, vem dançar comigo É fácil de aprender, é na reboladinha Inha, 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 na dançada bananinha 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 Solte o corpo todo, rebola devagar Levante as mãos pra cima e deixa a vida te levar Vai, solte o corpo todo, rebola devagar Levante as mãos pra cima e deixa a vida te levar Inha, 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 na dançada bananinha Inha, 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 na dançada bananinha Inha, 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 na dançada bananinha Bananinha, Inha, 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 na dançada Bananinha Andando pela praia conheci uma mina Gata bronzeada tipo aquelas patricinha Ficou me encarando, me mediu de cima e embaixo Será que é rolê ou será que é esculacho? Rolei do lado dela e perguntei qual o seu nome Meu nome é Aninha, apelido Bananinha Prazer, sou MC tiozinho, adoro dar beijinho, adoro dar carinho Inha, 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 na dançada Bananinha 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 Solte o corpo todo, rebola devagar Levante as mãos pra cima e deixa a vida te levar Vai, solte o corpo todo, rebola devagar Levante as mãos pra cima e deixa a vida te levar Inha, 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 na dançada Bananinha 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 Já é Inha, 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 na dançada Bananinha